Olá meu povo, Olá Brasil, aqui quem fala é o seu José com mais um vídeo em Fibank, conta digital beta, já viu, é pessoal, tá atualizando o aplicativo aí e agora ficando o Pro, né, é aqui ó, em Fibank vai lançar três modalidades de conta, já lançou, né pessoal, pode atualizar o aplicativo aí que vai aparecer, você vai ser em Fibro pra você, em Fibro ou em Fibre empresa, né, então essas três modalidades aí da Gerencianet, a antiga Gerencianet, né pessoal, atenção pessoal aí, em Fibank, manda o limite de crédito, e cadê o quarto lote, derreteu foi, quarto lote aí do Gerencianet aqui, agora em Fibank, é o fim mesmo, viu, ó, é completo agora aí ó, só manteiga na venta do gato, vamos sentar o dedo, bico seco geral, é, pessoal aí ó, 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 é como mudou aí pessoal, o aplicativo aí ó, ora em Fibro, né, em Fibro, aí, do Gerencianet que mudou aí, mudou a cor só do aplicativo, ficou uma laranja mais escura, né, puxando pra vermelho, veja aí ó, é pessoal, limite que é bom, nada, quarto lote que é bom, também, nada, é, o primeiro lote foi sucesso, segundo, terceiro, mudou o nome, agora mudou, é, a pronúncia aí do nome, enfim, pro, pra você, enfim, pro, empresa, enfim, enfim, empresa, enfim, para você, daqui tem três modalidades, né, essa aqui, eu acho que pro deve ser melhor do que essa aqui, pra você senão, o que vale limite, não tá aumentando, né pessoal, Eita que secou Bico seco geral Pra cartão E aumento de limite também Até o banco índice parou de aumentar Aí a manteiga derreta pessoal E outra informação viu pessoal A cred Quem não tem cartão aí Tá cancelando os cartões pessoal Eu tive o cartão aqui cancelado hoje Por falta de uso Deixa eu ver aqui Se eu peguei aqui a gravação Pipoca dos cartões Pois é o canal do povo sem vinheta Sem enrolação botando pressão Deixa eu ver aqui se eu gravei o ódio Pois é pessoal Quem tiver cartão aí da cred E não tá usando Bota as baibas de molho que tá cancelando O cartão viu Cancelou aqui o da mulher do Veste Casa Um ano sem usar Limite de 810 Pagando idade de 21,90 Cancelou o da Veste Casa E ainda bloqueou do clique total Eu não vou nem ligar lá pra desenrolar Veja, confira O cartão não vai de casa O cartão não está ativo Tá O prêmio de dia foi tirado No dia 17 do quadro de 2023 Para segurança do limite foi reduzido Foi inatividade do uso do cartão Então como não estava sendo usado O banco atrás Ela fez a redução do limite Entendi E o outro? Pessoal Vou verificar o outro Tá vendo aí pessoal? É devido a Não ter usado o cartão Desde o dia 4 Viver hoje Olha o limite do cartão Tá zero A manteiga derreteu Aí não dá Devido ao não uso do cartão A crede passar Faca no limite aí Da Veste Casa Quem tem cartão da crede aí Cuidado Passar aí 5, 6 meses sem usar Eles podem Passar o facão no limite Deixar o limite zero Valeu Brasil Até o próximo vídeo Se inscreva Comente O que vocês acham Tá difícil É agora é obrigação Usar os cartões que tem É de torar É Quem tem cartão da crede agora aí E que não está usando O coca seca Cadeira de rosa Valeu Brasil Até o próximo vídeo Fui Tchau